E aí, pessoal? Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje quero falar, pessoal, sobre um sonho assim, meio assim, tá, pessoal? É sobre você sonhar que tá fazendo sexo com um homem desconhecido, tá? Eu vou falar só sobre o homem. Talvez no outro vídeo eu falo também sobre você sonhar com a mulher, que você está fazendo sexo com a mulher. Muitas vezes, pessoal, é sonho, né, que influencia você sonhar com sexo. Mas, muitas vezes, pode ser pela falta do sexo que você pega e, às vezes, sonha que está fazendo sexo com alguém. Se for alguém desconhecido, pessoal, você tá sonhando em fazer sexo com alguém que você nunca viu na vida, tá? Geralmente, essas pessoas que aparecem no seu sonho podem ser espírito. Espírito, sabe, né, pessoal? Geralmente, né, ele se aproveita da sua carência, do seu desejo sexual e aparece no seu sonho pra te satisfazer. Porque muitas pessoas, né, que têm esse tipo de sonho, geralmente, gostam de ter esse tipo de sonho, tá? As pessoas se sentem bem tendo esse tipo de sonho, porém, o lado ruim desse sonho é porque a gente acaba vivendo um bloqueio espiritual. Bloqueio espiritual, assim, na sua vida pessoal, você não consegue ter relações com pessoas, tá? Você tá tão acostumado a sonhar, né, que está fazendo sexo com uma pessoa desconhecida? Ou você tá tão acostumado a fazer sexo durante o seu sonho, às vezes, com espírito? Que você acaba se acostumando e, muitas vezes, você fica só nisso. Muitas pessoas que ficam só no sonho, só no sonho, tá? Mas, tem vontade, mas, nunca consegue achar alguém pra ter algum tipo de relação. Porque, verbo no sonho, tendo relações sexuais com espírito. Isso acaba trazendo algum tipo de bloqueio pra gente, tá? Bloqueio, assim, você não consegue se relacionar com ninguém. Seu namoro não vai pra frente. Você não consegue arrumar alguém pra sua vida. Por causa desse tipo de sonho, porque sonhar que você tá fazendo sexo com alguém desconhecido, como é um espírito, geralmente, esse espírito pode tá bloqueando a sua vida, tá? E aí, no sonho, pode tá lá, sendo legal, mas, na vida real, a gente tá sendo bloqueado para a gente não ter relação sexual com outra pessoa. Seria como se você estivesse traindo um espírito. Você tá tendo relação. No sonho, né, ele gostou de você ou se apaixonou por você. E aí, isso aí começa a dar aquele tipo de bloqueio, né, gente? Você tá entendendo? Esse tipo de sonho não traz, assim, negatividade em certas questões da sua vida. A única negatividade que tá mesmo é na sua vida amorosa. Dá aquele bloqueio espiritual. Então, acaba sendo ruim, tá? Você não vai acordar com uma sensação ruim. Muitas pessoas que sonham fazendo sexo, acordam com uma sensação boa, tá? Acordam tranquilo, acordam relaxado. Porém, as pessoas acabam deixando isso pra lá. Sabe por quê? Porque gostou desse tipo de sonho. Mas o lado negativo é... Na sua vida de relacionamento, você está bloqueado. E também, na sua vida amorosa, você está sendo bloqueado. Quanto mais você sonha fazendo sexo com alguém desconhecido no seu sonho, você está sendo bloqueado, tá? E também, sonhar, né? Estar fazendo sexo com um conhecido, né? Com um homem conhecido. Ó, a primeira coisa. Pode estar ligado ao seu desejo, tá? Pode estar ligado também a uma admiração. Pode ser que você ache essa pessoa bonita, ou admire, e você pegue e sonha. Às vezes tem pessoas que sonham de fazer sexo com gente famosa. Muitas vezes, né? Pela admiração e o fato de a gente achar a pessoa bonita e tal. E aí, o nosso subconsciente também é sujo, né? Acaba criando esse tipo de sonho. Tem o nosso subconsciente também, né? Tem uns ataques espirituais que fazem a gente ter esse tipo de sonho. Tá, pessoal? Então, todo sonho que envolve sexo, o lado ruim é. Porque a gente fica numa prisão emocional e espiritual que a gente acaba não conseguindo ter relações com outra pessoa. O nosso relacionamento acaba sendo uma bosta, acaba não dando certo. Você não consegue ficar com ninguém. Sabe por quê? Eu acredito que os espíritos que você faz sexo, tá? Eles te bloqueiam. Seria como se eles estivessem falando pra você. Esse aqui é meu e ele não vai ficar com ninguém. Existe, pessoal. Existe diabo e também existe um reino de espírito. E muitas vezes, né? Você pode estar se relacionando com o espírito. Eu acredito que quando você está tendo relação sexual com o demônio mesmo, tem os espíritos e tem os demônios. Tem gente que acha que tudo é o mesmo. Mas tem uns que é mais forte, tá? Se chama demônios príncipe, né? Demônio-chefe. Seja o modo que você preferir, tá? E aí, geralmente, esses que são demônios mesmo, que você está fazendo essa relação sexual, geralmente eles aparecem de forma diferente pra você. Muitas pessoas, quando se relacionam com o demônio, e no seu sonho, né, aparece na forma de até de animais. Tem pessoas que sonham fazendo sexo com o animal. Deus me livre um sonho. Esse sim, sonhar fazendo sexo com o animal, traz bloqueio muito grande na sua vida. Sonhar que está fazendo sexo com um homem desconhecido, muitas vezes pode ser espírito. O único bloqueio que traz na sua vida é na questão amorosa, relacionamento, essas coisas assim, tá? Em outras áreas não afeta. Mas pra quê, né? A principal da nossa vida é o relacionamento, né? Então, todo sonho que envolve sexo com o desconhecido, você está se relacionando com o espírito, tá? Então, não é bom. Você pode repreender, mesmo que você tenha gostado. Tem muita gente que gosta e tem tipo de sonho, mas eu recomendo você repreender. Sabe por quê? Porque pode trazer bloqueio espiritual, emocional, tá? E também pode aumentar uma depressão relacionada à carência dentro de você. Então, não é bom, tá, pessoal? Então, pessoal, eu queria comentar sobre esse sonho, tá? Qualquer coisa pode deixar seus comentários. E até o próximo vídeo.